Na mitologia grega, Urano era o deus primordial do céu. Os gregos imaginavam o céu como uma sólida cúpula de bronze, decorada com estrelas cujas bordas desciam para descansar sob os limites extremos da terra plana. Urano era o céu literal, assim como sua consorte Gaia era a terra. Urano e Gaia foram pais dos doze primeiros titãs, dos ciclopes e dos hecatônqueros. Urano odiava sua vasta descendência e após um tempo passou a trancar os seus filhos no ventre de Gaia. Sofrendo imensas dores, Gaia convenceu seus filhos titãs a se rebelarem contra Urano. Neste ponto temos duas versões da história. Na primeira, somente Cronos aceita se rebelar. E na segunda, cinco titãs, incluindo Cronos, se rebelam. Quatro deles se colocaram de guarda nos quatro cantos do mundo, preparados para agarrar seu pai enquanto ele descia para cobrir a terra. O quinto titã, Cronos, tomou seu lugar no centro e armado como uma foice de diamante forjada por Gaia, castrou Urano, enquanto seus irmãos o seguravam firmemente. O sangue do deus celeste caiu e encharcou a terra, produzindo as eríneas, as melíades e os gigantes. Os seus testículos caíram no mar e geraram a deusa Afrodite. Logo após a sua queda, Urano profetizou a queda dos titãs e a punição que sofreriam por seus crimes. Profecia esta que mais tarde foi cumprida por Zeus, que depois os irmãos e os confinou no Tártaro. Após sua mutilação, Urano não desceu mais para cobrir Gaia, permanecendo imóvel em seu lugar para sempre. Transcrição e Legendas Pedro Negri